Galera, depois de muita espera, Godzilla vs. Kong saiu, até que enfim. E como a voz do povo é a voz de Deus, segundo o velho ditado, né? Foi o que eu fiz. Fiz uma enquete no Instagram e vocês votaram. Pediram pra mim trazer uma análise sobre Godzilla vs. Kong. Será que esse filme trouxe aí o que a gente queria ver? Depois de tanta brincadeira, enquete, hashtag Godzilla, hashtag Kong. Faz o seguinte, fica no vídeo e vem comigo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao Cubo Nerd. É isso aí, você que me acompanha aí todas as semanas sabe que um vídeo por semana tá saindo. E hoje não foi diferente. Hoje nós vamos falar sobre Godzilla vs. Kong. Então se você já gostou desse assunto, não se esqueça de se inscrever. Não perca tempo, se inscreva no canal, deixe o like porque ajuda bastante aí. Toda semana eu tô pesquisando e trazendo vídeos novos pra você. E não esqueça dele, do sino. Porque esse sino é o que vai fazer você receber o vídeo primeiro do que todos. E pra você que já é inscrito, ó, só tenho a agradecer. Muita luz e energia pra você. Simbora! Godzilla vs. Kong é um daqueles filmes que traz sempre aquela proposta de blockbuster. É aquele filme que é pra trazer efeitos especiais, briga de monjo, casca grossa, porrada e... Tudo que for de explosão. Aqui você vai encontrar tudo isso. Mas vá com calma, não vá com tanta euforia. Filme vai entregar a você aí bons efeitos visuais, bons efeitos especiais, muita porradaria, ação. Mas que poderia ter sido melhor em alguns pontos. Vamos começar pelo roteiro. Na minha opinião, um roteiro um pouco meio fraco, né? É um roteiro que traz coisas ali que você fica se perguntando como é que ele sabia fazer isso. Como é que esse menino... Não entendi. Mas, né, um roteiro um pouco ali que vai deixar a desejar. Mas isso atrapalha? Isso me atrapalhou? Cara, na boa, eu digo o seguinte, não muito. O foco do filme, lógico, é você se apegar ou a Godzilla ou a Kong. Principalmente pra quem assistiu os outros dois. Que percebeu que os outros filmes de Godzilla foram um pouco marrencos, cansativos. Deu muito foco, muito draminha, muita coisinha. E esse aqui trouxe uma proposta diferente. E isso que ficou legal. Porque dessa vez o foco aqui é entre Godzilla e Kong. Por isso que, na minha opinião, eu achei um pouco o roteiro fraco e infantil. Tudo começa com Kong. Kong está sendo observado em uma câmera especializada sobre cajus, né? Acaba pegando afeto pela criança. E isso até que ele dá uma ênfase a mais no sentimento de Kong e da criança. Isso é legal. Enquanto Godzilla está tocando o terror, quando ele chega, ele quebra o pau. É quando uma equipe de exploradores decide fazer uma viagem que precisa da ajuda de Godzilla para abrir essa passagem. Mas, para que ele tope, quem é que vai ser chamado para convencer ele? Lógico, Kong. Então, para mim, isso aí foi a cereja do bolo. Porque dessa vez o foco é mais nos monstros. Você quer ver Godzilla, você quer ver Kong em porradaria. O porquê eles estão fazendo aquilo ali e você vai descobrir. E com isso, o drama fica por conta dos titãs, que não se suportam. Aí você já viu, né? Muita destruição. E assim você acaba percebendo que nos filmes anteriores, os humanos tinham mais protagonismo. Aqui não. Aqui é humano correndo para tudo quanto é lado para não morrer. Porque parecem baratas tontas. Mas e aí, Anderson? Já que o foco é os titãs, eles pagam as horas assistidas? Cara, na boa, eu digo que sim. O filme é legal, o filme é bacana, você vai gostar. É um filme que não tem compromisso com intelectualidade. Não é um filme que você está ali para buscar informações intelectas sobre monstros, sobre universo, filosofia. Entre Godzilla e Kong, é muito bom ver esses titãs pegando sarrafo. É satisfatório. Você se sente ali assistindo um filme que você realmente esperou por isso aí. A tecnologia é bem trabalhada, os monstros ali parecem monstros da vida real. Mas às vezes tem uma coisa ali que se você observar, com uma expressãozinha facial, uma movimentação, você vai perceber. Eu achei a movimentação dos monstros muito leve. Eles são às vezes ágeis demais para o tamanho que eles proporcionam. Godzilla vs Kong com certeza vai ficar na mente da galera em pleno 2021. Afinal, não é de hoje que Godzilla e Kong se enfrentam no cinema. Principalmente os dois monstros mais famosos do cinema. Por isso que eu digo a você, sente na sua poltrona, relaxe, assista o filme descompromissado. O que o filme vai trazer para você o que se propõe. Ação, aventura, belas imagens, cores e muita, muita porradaria. Muito obrigado se você chegou aqui até o final do vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. E não se esqueça, você que não se inscreveu ainda, não perca tempo. Se inscreva no Cubo Nerve, porque aqui é um vídeo por semana. E eu sempre trago aí assuntos da cultura pop em geral. Então se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever. Dá aquele joinha, porque ajuda bastante o canal. E ative o sino, porque sempre você será notificado para receber o vídeo aí em primeira mão. Feliz Páscoa, hein? E seja repleto de luz, energia e paz. Até o próximo vídeo.